E aí, vamos lá, vai dar tudo certo. Vai ficar lindo. Solta a voz, nada de nervosismo. Adore a Jesus. Vamos. Mestre, eu preciso de um milagre. Você? Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lindo, lindo. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Vamos juntos. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Solta a voz agora. Só a beija. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita a minha vida. Ressuscita a minha vida. Tu és a própria vida. Você. A força que há em mim. Tu és o filho de Deus. Que me ergas pra vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando pra viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Canta mais alto. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Meu Deus te abençoe Ficou demais